Fala aí galera, beleza? Aqui é o JP, fazendo mais um vídeo pra vocês e hoje é... Vocês estão achando que tá estranho? Eu falei JP, mas é uma coisa, eu mudei o meu canal, um nome diferente. Por causa de que, mano? Por causa que tava, né? O nome tava, já tava chato, né? Geek Game, ah, já esqueci disso, eu não quero mais falar isso não. Então, né, já deixa o seu like aí, inscreva no meu canal, ativa o sininho, vou fazer mais vídeos pra vocês verem, bora pro vídeo. Então, né, gente, já, né, cê sabe esse episódio 5 que eu achei diamante, velho? Eu achei 6, né? Então, gente, é, isso aí, não roubei, não, eu não roubei no Minecraft. É verdade, não roubei não, eu só achei. É verdade. Se vocês acham que eu roubei, fala no comentário aí, mas eu não roubei não, eu falei no episódio lá, né, que eu não roubei não. Então, eu não roubei no episódio, não, não. Eu vou pegar, vou pegar o boge. E aí, gente, eu vou, cê sabe, eu vou fazer uma picareta de, de, mesmo, que que era? Picareta de diamante, é isso aí. Vou fazer, para eu, né, pegar, redstone não. Obsídio. Vou fazer isso, né, aí. Aí que eu, aí eu sou que se eu achar uma diamante, eu vou fazer mais coisa, né. Ah, mas esqueci que não tem coisa. Graveto. Hum, acho que tem que pegar o graveto. Aqui tem dois. Agora, eu não vou gastar de picareta, não. Vou deixar ela guardada. Eu, cê sabe esse episódio lá, né, que eu acho diamante. Então, tinha lava. E eu vou derrubar a água lá. O episódio, né, o episódio parou muito, porque eu perdi o mundo, né, eu perdi o mundo. Mas agora eu recuperei ele. Não sei como, mas eu recuperei ele do nada. Bora lá, né. É que corre, né. Acho que aqui já tem bicho. Muito tempo que eu não jogava. Será que... A água atrapalhou um pouquinho aqui, mas... Vamos tomar cuidado. E derrubar a água ali, velho. Tentar, se eu te vou virar a pedra, eu irritei. Agora eu me irrita. Se virar a terra, será que que é? Pode ver. Não, não, não. Ah, por que eu também peguei bote de água, velho? Já tinha água aqui. Não, que é isso, jogo? Dá o bisídeo, velho. Nossa. Não, velho! Pode explodir. Clipinho. Não, 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 não. Não, eu vou morrer na hora. Ah, esqueleto, velho. Esses barulhos aqui, velho. Não. Ah, não. Ah, não, 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 não. Não, eu ia morrer, velho. Olha aqui, essa poiqueira aí. Esse bicho não presta, não, velho. Ele só quer matar a gente. O que eu vou fazer agora? Não vou ser, velho. Eu vou te matar, se assim não, se... Não, não é brincadeira, velho. Não. Verdade. Esse bicho chato, que mito. Não. Aranha, velho. Vai comer seus olhos. Foi feio. Foi feio. Não, não, não. Vou morrer, não. Meu, velho. O que é isso, velho? Eu ia morrer, não, não. Eu ia morrer, se eu cair nessa lava aqui, eu já morro. Não dá pra pegar ela, velho. Deixa eu pegar a lava, digamos. Eu que não quero cortar na lava, então... Eu não quero nada errado. Vou tentar pegar. Eu vou pegar a gulia e derrubar aqui, velho. Isso não funcionou. Pra mim, não funciona. Ali. Ah, não. Aqui já tem obsidia, velho. Tomando. Ai. Fiquei... Fiquei um tempo todo aqui. Não. Não, 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 não. Ufa. Mas é o lugar errado que fez aqui, né? Não, eu tenho que pegar a pedra aqui. Porque tá difícil. Deixa eu ver. Não, não. Não, chato, essa água, velho. Agora tem uma água por aqui, velho. Escondido. Aqui. Não. Chato, essa água, velho. Agora eu não sei como que leva a água na água. Eu não fico levando a gente pra isso. Tô indo mais. Você vê, não é isso. Tizama. Não, tem que ser um tranquilo, velho. Tem que ser um. Vou quebrar aqui. Não sei quantos mais. Pega aqui. Não, tem uma lava por baixo. Vê que tem água aqui. Vira o B-Z. Ele tá se segurando. Não. Perdi o bicho. Que bem que eu coloquei coisa, mano. Não, gente. Eu vou pausar o vídeo e descer lá embaixo pra eu comer de novo aqui. Só espero. Voltei, gente. Eu tava pegando os trens aqui. Desci aqui. Eu tava demorando pra pegar aqui. Não sei quantos que eu peguei. Aí, no outro episódio, eu vou fazer o portável. Mas eu não sei, tipo assim, pra direito, né? Como que eu vou fazer isso. Não. Ah, tem que abaixar debaixo da água. Aqui não dá. Essa água tá me levando o seu bosto, velho. Vai levar outra coisa. Também. Aqui não tá nem nada. Não tem nada. E aí, como é que tudo mora. Por causa do trem. Não, fica quieto. Não, eu tenho que pegar esse aqui, ó. Demora uns anos. Eu pego esse aqui. Brincadeiro. Vou pausar o vídeo. Vou pausar o vídeo, tá? Aí, ó, gente. Eu voltei aqui, né? Essa vez eu pausei porque... Não, eu fiquei irritando. Eu já peguei o telefone aqui. Deixa eu ver. Demorei. Olha aí. 15? É... Obisiana. Obisiana. É. Esqueci o nome. Eu falei tudo errado. Tá aí, uma brincadeira. Só doido. Né? Deixa eu botar o vídeo. Aí, gente. Tá subindo aqui. Eu já cheguei. Eu já tenho quantos mesmo? 15 mesmo. Aí. Anota de noite. Tem que dormir. Aí. Eu vou encerrar esse vídeo, então... Espero que você gostou. Se gostou, deixa o like. Inscreva o canal. Ative o sininho. Vou fazer mais vídeos com vocês. Eu vou te ouvir. E aí. Eu vou te ouvir.